Você tem a certeza íntima de que planejou a sua vida antes de nascer e de algum modo você sente que é possível recuperar essa lucidez para realizar aqui nessa vida humana seu projeto de vida? Se essas reflexões fizeram parte da sua vida em algum momento, principalmente na juventude, te convido a conhecer a técnica da inversão existencial. Essa técnica pautada na Conscienciologia ajuda a gente a planejar essa vida visando dinamizar a evolução da consciência. Nós da CINVEXES, a Associação Internacional de Inversão Existencial, uma instituição sem fins lucrativos que pesquisa e divulga essa técnica, estará em Florianópolis no dia 6 de outubro com uma palestra gratuita sobre inteligência evolutiva na juventude e para quem quiser aprofundar ainda mais, estaremos ofertando um curso chamado O que é Inversão Existencial nos dias 7 e 8, também em Florianópolis. Então, se você é de Floripa, convido vocês a participarem dessas reflexões conosco nesses dias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto